Então, aqui hoje nós vamos ver a tomografia. Então, o que nós vamos identificar em todas as tomografias? Então, o paciente sempre vai estar deitado. Então, imagine o paciente de frente para a gente e aí ele deitou em decúbito dorsal. Vou dar um zoom aqui. Ele deitou em decúbito dorsal. Então, a gente consegue visualizar o nariz do paciente aqui. As orelhas. E ele está deitado aqui. Então, orelha, nariz. A gente vê os olhos aqui embaixo. Então, ele está deitado com os pés virados para a gente. Então, todo exame o paciente vai estar de frente para a gente. Nessas tomografias, o paciente vai deitar em decúbito dorsal e a perna dele está virada para a gente. Nós estamos olhando de baixo para cima. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui é o nosso lado direito. O lado é o lado esquerdo do paciente. Nosso lado esquerdo é o lado direito do paciente. Então, nós vamos olhar da base do crânio, os cortes, até o alto. Até o alto da caixa crâniana. Então, o que são esses cortes que nós estamos vendo aqui? São os níveis que essa tomografia está captando de cada imagem. Então, como que a imagem é feita? Só recapitulando. Então, tem aqui o emissor de radiação que está emitindo radiação X e aqui o aparelho que vai captar. O que acontece com esses dois? Eles ficam girando, como eu falei, e a cada volta completa que ele dá, ele consegue ter um nível feito de imagem. Deu uma volta completa aqui. Pronto. Tem este, ó, esse nível de imagem. Tem uma volta completa acima. Tem o outro nível de imagem e assim por diante. Tem uma volta completa aqui em cima, ó. O que é que nós vamos ter? Essa imagem que está... Aqui. Ó. Então, a tomografia vai ser feita de cortes horizontais que saem da base do crânio e vão ao alto da caixa crâniana. Diferente da radiografia, que a gente só iria ver a parte óssea, agora a gente consegue ver a parte mole que está aqui dentro. Então, o cérebro que está aqui dentro, o cerebelo, o tronco encefárico, o bulbo e a medula. Então, agora a gente consegue visualizar essas estruturas que inicialmente a gente não conseguiria ver. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo até aqui? Todos em paz? Esse negócio que está aparecendo aqui do lado é só um apoio da cabeça, para que a paciente não ficasse movimentando a cabeça enquanto está realizando os exames. O que é que nós vamos fazer no exame de imagem? Nós vamos buscar as estruturas anatômicas em cada nível desse. Então, em cada nível, a gente procura a estrutura anatômica para a gente poder identificar. Então, nesse primeiro nível aqui, o que nós temos? Está no nível do forame magno, que a gente está vendo aqui. Lá no forame magno, essa área cinza, aqui é o bulbo. Aqui é a região da base do crânio que está começando a aparecer. A frente aqui, essa parte mais clara, é a parte ossa. Então, a região do zigomático. A gente visualiza o nariz, seio, maxilar. A gente vê até que tem uma área espessa aqui de mucosa, que é uma rinite. Então, quando a gente fala, tem rinite, tem esse espessamento de mucosa que é visível aqui. Nesse caso aí, a gente também vê o desvio de septo. Vou aumentar o zoom para ficar melhor para a visualização. Então, nós vamos buscar em cada nível as estruturas que a gente sabe que estão ali. Então, a gente percebe a região da orelha, a musculatura, para a vertebral. Então, a gente consegue visualizar. Aqui, é normal se o maxilar está escuro. Todo o seio vai ter o que é dentro? Ar. Então, se ele está todo escuro, ótimo. Está certo. Aqui, as conchas nasais, era para estar o quê? Todo escuro para que o ar pudesse passar aqui direto. Então, ele tem um desvio de septo. E um espessamento da mucosa aqui. Então, a narina direita pode, eventualmente, ficar um pouquinho mais entupida. Então, a gente consegue perceber aí. Tudo em paz. Na parte, a parte do sistema nervoso. Então, a gente só consegue visualizar a região do forame magno aqui. E o bulbo que está aqui. A transição ali de medula e bulbo. Que está no nível do forame magno. Opa. Está ok? Um corte mais acima. Já está aparecendo mais estruturas da base do crânio. Então, toda a parte clara. É a região da base do crânio. Aqui aparece o ouvido. Daqui a pouco aparece o canal auditivo. Não dá para ver. A gente continua vendo aí o zigomático. A parte do nariz. O septo nasal. Seio maxilar. A gente não consegue ver ainda o seio esfenoidal. Que vai aparecer aqui atrás. Porque não está ainda nesse nível. A gente consegue visualizar o bulbo. Vou botar uma linha mais fininha ali. Para desenhar outra estrutura. O bulbo está aqui. E esses dois pontinhos brancos. O esfenoide está aqui. Beleza? Esses dois pontinhos brancos aqui. Estão vendo? Do lado ali do bulbo. São as artérias vertebrais. Tudo tranquilo aí. Reconhecendo as estruturas. O que é essa linha? Essa linha é a PL. Então, ela está com baixa densidade embaixo da pele. Tranquilo. Se tivesse uma pancada. Se tivesse um hematoma. Aqui ia estar branco. Que a gente ia ver o sangue. Está pretinho. Está normal. Não está com edema. Não está com nenhuma alteração. A alteração que a gente poderia evidenciar nesses dois níveis. Seria qual? O desvio de septo. E esse espessamento da mucosa aqui. Então, isso. Estando preto aqui, está certo. E também no seio da face. Todo tranquilo. Pretinho. Então, muita gente fala que a ressonância é... Desculpa, a tomografia não é boa de ver. Não, é boa de ver. Só que a gente tem que saber o que a gente tem em cada nível. Por exemplo, por que esse espaço aqui está maior do que aqui? Porque já está passando o forame magno para dentro da caixa craniana. Então, o primeiro corte estava aqui. O segundo já começa a entrar aqui. Está tranquilo. Um corte mais acima agora. Esse que eu estou riscando aqui agora. Olha o que a gente consegue visualizar. Então, já está entrando, de fato, na caixa craniana. Então, saiu ali daquele médio espesso ali da medula. Aqui, com certeza, já é o bulbo. Está um pouquinho maior. A gente percebe ele aqui maior. Nós começamos a ver canal auditivo. Por isso, está escuro. Isso. Corte horizontal. Isso. Tá? Aparece o nível dos olhos. Mas por que o globo ocular está assim pequeno? Porque se a gente desenhar ele aqui, pegou a parte inferior dele. Não está no meio do globo ocular como a gente vê aqui. Beleza? Tranquilo? A gente percebe. Olha que interessante. Tem hora que o paciente olha em uma direção. Tem hora que ele olha em outra direção. Então, ele está ansioso aí dentro fazendo esse exame. Não é facinho, não. Então, é isso. Beleza? Aqui já aparece, ó. O seio esfenoidal. Aqui, a região das conchas nasais. Então, não tem nenhuma secreção. Tá? Tudo tranquilo. Está um pouquinho desalinhada. Então, o que é isso? A cabeça dela está um pouquinho rodada para o lado direito. Mas isso não vai gerar nenhuma alteração no exame. Quando que geraria alteração no exame? Se ela estivesse com a cabeça inclinada. Tá? Rodada não tem problema. Rodar para cá não tem problema. Agora, se ela estivesse inclinada para o lado, pode acontecer da gente ver o olho e o nível e ele não está aparecendo do outro lado. Algumas coisas assim. Esse corte, ó. Mais para cima. O que a gente consegue ver aqui, ó. De diferença. Já começa a aparecer o cerebelo. Onde eu estou riscando, ó. O que nós vamos fazer, primeiramente, para avaliar? Nós vamos comparar um lado com o outro. Se tiver alguma simetria, a gente já consegue perceber isso. Tá? Então, o canal auditivo aqui. Tá? Sem problema. Aqui, de novo, a musculatura. Musculatura paravertebral aqui. Também normal. Coro cabeludo aqui, ó. Com o espacinhozinho sem problema. Sem hematoma. Então, já está começando a aparecer o cerebelo. Posso... Deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Tudo tranquilo aí? Tá, perfeito. E a ressonância ainda é melhor do que essa? Por quê? Aí, a gente está vendo horizontal. A ressonância, ela faz, além do horizontal, ela faz sagital e frontal. Só dá uma corrida aqui na frente para te mostrar o negócio. Só para a gente comparar. A tomografia com ressonância. Só para a gente ver o tanto... Eu estou falando da tomografia. Por quê? Porque quando vier a ressonância, é um presente para a gente. Por quê? Porque na ressonância, a gente consegue identificar tudo. Na tomografia, a gente tem uma dificuldade. Pode ter alguma dificuldade. Por quê? Porque você precisa conhecer a anatomia e identificar o que você está vendo. Tá? Então, na ressonância, você vê os cortes de várias formas. Horizontal, sagital e frontal. Então, aí você consegue delimitar com precisão o tamanho da estrutura. Vou voltar lá. Só para a gente dar uma luz. Pronto. Estamos aqui. Está tranquilo aí? Dando uma clarenhada. Então, a tomografia, ela já dá uma ajuda muito grande para poder avaliar. Então, mesmo quem tem... Aliás, não estou entendendo na radiografia. A radiografia, qual é a diferença da radiografia aqui? A gente tira toda a parte mole, que não vai dar para ver. Então, nós vamos identificar os ossos. Seria como essa primeira imagem aqui. Aqui é a radiografia. Essas duas primeiras imagens. São radiografias e estão localizando para a gente os níveis dos cortes que foram feitos. Uma outra coisa. Esses cortes, eles são feitos a partir de quê? A partir da indicação. Então, se você tem uma suspeita de distúrbio cerebelar, vão ter muito mais cortes aqui. Então, a distância de um corte para outro pode ser muito menor. A ultrassom é muito pior. Muito específico, muito pequenininho. A tomografia e a ressonância são muito melhores do que a ultrassom. Por quê? Porque pela capacidade de fazer uma imagem anatômica. A ultrassom não é tão fiel anatomicamente assim. E aqui, se a suspeita não for nada mais alto no cérebro, você pode fazer uma distância muito maior. Então, a forma como o pedido é feito também vai direcionar a realização desse exame. Então, muitas vezes a gente vê... Ah, nossa, a tomografia é difícil de ver. Não, está aqui. Então, o que está aparecendo neste corte? Então, bora localizar lá de novo. O globo ocular continua aparecendo. Está querendo aparecer um pouquinho aqui do nervo óptico. A gente vê melhor nesse nível aqui. Então, se tivesse uma neurite óptica ou uma inflamação óptica, a gente ia procurar nesse nível. Se tivesse uma sinusite, um leucosto alto, uma sinusite, uma dor, parece que o rosto vai cair no chão, a gente procuraria sinusite aqui. No seio esfenoidal. Então, a gente continua percebendo aqui a região da face, a musculatura da face, a gordura, tranquilo. O que já começa a aparecer? Como está subindo o corte, já está entrando aqui. Na caixa craniana, a gente já percebe aqui lobo temporal. Um pouquinho do lobo temporal dos dois lados. Percebemos aqui o bulbo. Só que aqui ele já está maior. Ele já está na transição. Não é a bulbo, mas já está na transição aqui ó. Para a ponte. Então, aqui ainda é o bulbo, a transição bulbo e ponte. Por isso ele está ficando mais espesso. E aqui o cerebelo, que a gente já viu em um volume muito maior. A gente percebe que a densidade dele está toda uniforme. Então, aparentemente, não tem nenhum comprometimento. O ouvido continua aparecendo. Tem uma pescazinha aqui ó. Está vendo esse R? Evidenciando que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. sempre vai ser o oposto do nosso, do oposto do que a gente está vendo. Ainda não está aparecendo o osso frontal não. Por que o osso frontal ainda não está aparecendo? Porque ele vai ter que estar acima do globo ocular. Então, tem a lâmina crivosa, que é o teto da órbita, para que ele possa aparecer. Então, eu vou mostrar lá para que você possa localizar. Tá bom? O nível acima. Então, aqui ó. Começa a aparecer aqui. Saindo da órbita. Está vendo aqui? Chegando na lâmina crivosa. E aqui está o osso frontal. O osso frontal aqui. E o seio frontal aqui. Beleza? Então, nós temos que fazer essa busca por níveis. Tá bom? Então, sempre por níveis. Então, por que ele não está aparecendo naquele nível lá que nós estamos vendo? Porque o corte... Vou apagar aqui um pouquinho. Porque o corte, ele ainda está no globo ocular. Então, o frontal está acima. Beleza? Onde está aqui o frontal. Então, como ele está acima, o corte... E isso, o globo vai ter que ir desaparecendo. Aí, ele entra no frontal. Quando aparece o frontal, vai aparecer o cerebelo. E aí, galera, vai ou não? Não. Não vai aparecer o cerebelo. Por quê? Porque ele chegou no frontal, ele está acima do cerebelo. Então, nós vamos ter que fazer esse reconhecimento anatômico das estruturas. Então, aqui, o globo ocular está ficando menor. Por que está ficando menor? Eu vou desenhar aqui do lado. Cérebro. Cerebelo. Ponte. Desceu aqui. Metencéfalo. Pronto. O crânio. O olho. Beleza? Mais ou menos isso. Então, ele já está. O olho até botei para cima. Vou botar um pouquinho para baixo. Vai ficar mais compatível com esse desenho aí. Então, o corte está passando aqui por cima do olho. Aparece o temporal ainda. Espera aí. Inclinei errado. Aparece o temporal e aparece o cerebelo. Deixa eu mudar a cor para ficar diferente. Então, está vindo pelo globo ocular, passando no frontal e seguindo pelo cerebelo. Então, o corte está mostrando o olho. Beleza? A parte óssea, que está aqui atrás, que eu não sinalizei no desenho, está mostrando essa porção anterior do lobo temporal, que é a mais baixa, está passando pela região da ponte, que está aqui, e está chegando no cerebelo. E está passando lá atrás, pelo crânio, de novo, do ocipital. Tranquilo aí? A localização. Então, este nível é qual? É esse nível aqui. Ah, o que é esse negocinho aqui? É a cartilagem da orelha, já que a orelha estaria aqui. A orelha está aqui. Então, ela está aparecendo aqui. A cartilagem da orelha. Essa parte toda escura aqui dentro é a parte do ouvido interno, que ela faz parte, ela tem ar, por isso ela está escura. Então, a gente consegue identificar, ó, lobo temporal, ponte, como eu já desenhei aqui, pedúnculo cerebelar, que liga a ponte ao cerebelo. Então, o cerebelo está ligado à ponte nesse pedúnculo. Essa área mais escura, que está aqui, ó, pequenininha, está aqui, é a região do quarto ventrilo. Então, por que está escuro? Porque ela tem líquor. Então, ela não está preta como o seio, que a gente vê aqui, ó, porque não é aço. É água. Então, a gente começa a ver o líquor. Até então, a gente não percebe assimetrias, que a gente iria identificar como o quê? Com densidade diferente, algum tipo de comprometimento, nada disso está visível. Beleza? Tudo em paz aí? Vamos subir o nível agora, de novo. O nível agora já está mais acima. Então, já está bem dentro da caixa craniana. Ó, então, a gente vê uma grande porção do lobo temporal. Aí, a gente continua vendo a ponte aqui, ó, o quarto ventrículo nessa região. Esse pontinho aqui, ó, é a artéria basilar, que está na frente da ponte. E a gente está vendo aqui o cerebelo. Mantém a orelha, né? Tudo aqui certinho. As estruturas... O olho, como eu falei, está acima do globo ocular, já está na órbita, está no teto da órbita. começando a aparecer um pouquinho aqui do frontal e do seio frontal. Tudo em paz aí? Então, seria a gente bom aproveitar e fazer um outro desenho do lado de cá de novo, para a gente estar sempre localizando. Tudo tranquilo? Está todo mundo beleza? Ou todo mundo traumatizado? Todo mundo quieto? Vocês estão aí, gente? Fala aí. Alguém levantou a mão? Pode falar tranquilo. Isso é nem levantar a mão, não. Pode falar direto. E essa estrutura aí, professora que parece que essa estrutura com o cavalo aí próxima ao globo ocular parece abraçar. Dentro da órbita, você fala? Lâmina crivosa? Bem aí na frente aí, que parece abraçar o... Isso, aqui do lado, a parte branca, esse osso aqui. Isso, isso. É a órbita. É a parte óssea da órbita. Aqui é o osso temporal. E a transição aqui é o frontal. Aqui na frente. Então, toda essa região é o frontal. E a lâmina crivosa. Está aqui. É o teto da órbita. Beleza? Tudo em paz aí? Está tranquilo? Então, aonde? Muito bom. É um bom sinal. Se estão traumatizados e meio na paz, isso é um bom sinal. Não. E aqui é treinar. Nós vamos treinar. Então, as conchas nasais estão aqui, no desenho que eu estou fazendo. Aqui, seio esfenoidal, seio maxilar está aqui, seio frontal está aqui na frente. Tá? Então, esses cortes estão passando nesses níveis. Então, à medida que a gente está subindo, subiu aqui, saiu do globo ocular. Quem é que vai aparecer? Saiu do temporal e vai para o lobo frontal. É isso que está acontecendo. Ó, começa a aparecer aqui quem? Lobo frontal, os lobos temporais, aqui, ó, ainda a ponte, o quarto ventrículo e aqui, cerebelo. Mas já está subindo. Tá? Ainda está, ó, porque o desenho, às vezes, o meu desenho não fica igualzinho o que está ali no corte. Então, está na pontinha do cerebelo. Está na pontinha da ponte. O que que vai acontecer? Vai sair, ó, estão vendo que eu estou seguindo a sequência aqui, ó. Subiu, agora, ó, chegou bem aí no teto aqui na órbita, ó, está aparecendo a maior parte do lobo frontal agora. Já está, ó, maior parte do temporal. Aqui nós já vamos ver o sulco ou fissura lateral. Então, aonde acaba aqui o lobo temporal e vai ficar todo visível o lobo frontal. tá? Então, aqui também, ó, e aqui já está aparecendo o mesencefalo. Ó, mudou o formato. Teu finalzinho aqui do cerebelo e já está no nível do mesencefalo. Tá? Mas assim, sempre nós vamos comparar um lado com o outro. Eita! Tá? Então, aqui, ó, nós já, nós estamos, deixa eu só fazer uma linha reta aqui, não é possível. Eita, meu Deus! Então, sempre comparar um lado com o outro. Comparando esses dois lados aqui, ó, tá normal para vocês? E aí, vamos ampliar um pouco mais. E aí, tá normal? O que que seria normal? Os dois, ó, o que que é essa densidade? Então, vamos identificar aqui, ó. Essa área mais clara, região do córtex cerebral, por isso ela é um pouquinho mais clara, porque ela é mais densa. Essa área subcortical, área de substância branca, área da coroa radiada, que são os axônios que estão saindo daqui, ó. O neurônio, o corpo do neurônio está aqui, o axônio está fazendo isso. Tá? Aqui a gente consegue visualizar, ó, o mesencéfalo. É isso. Conseguimos ver aqui, ó, esse branquinho é vascularização, então a gente pode afirmar que esse paciente recebeu o quê? Contraste. E aí, para você estar normal, vou apagar tudo para a gente comparar um lado com o outro. então vou identificar as estruturas, tá bom? Para a gente comparar. Lóbulo frontal, temporal e já na transição para o parietal que vai aparecer acima. E aqui, começa a aparecer o ocipital. O que que é o certo? É estar na escala de cinza. Estão vendo que tem uma diferença na tonalidade? Olha aqui, ó. Tem umas manchas mais escuras aqui. concorda? Que do outro lado a gente não consegue visualizar. Sim ou não? Que está, ó, lembrando, do lado direito do cérebro. Sim ou não? Tem diferença ou não tem? Vamos olhar níveis acima. Vamos aproveitar a nossa pesca ali por... vou fazer outro aqui, largar de preguiça e fazer outro. Então, ó, tá aqui. Beleza? Então, o que que está acontecendo? Esse corte, ó, ele já está aqui no nível do mesencefalo. Então, ele está passando na maior parte do frontal, pegando fissura lateral e chegando até aqui e passando no mesencefalo. nesse nível. Então, essas áreas escuras são o que? São áreas onde tem menor densidade do que o parênquima cerebral normal. Por eu conhecer a paciente, eu sei a causa. Mas, mesmo não conhecendo, o que que a gente pode supor aí? Houve morte de neurônio nessa área, nessa área aqui e nessa área. E já houve alguma reabsorção aí. Vamos olhar em outros níveis agora, um nível mais acima. Para ver se a gente vê se essa o que for Basa é sinto. O que é muito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto